O lançamento da próxima Festa da Uva foi na Vinícola São Francisco de Sales, com a presença das lideranças municipais e comissão central organizadora, além de agricultores e empresários do município. A rainha Annelise Paulec e as princesas Viridiana Voitena e Jéssica Zanella também prestigiaram a cerimônia. A 26ª Festa da Uva e do Padroeiro São Francisco de Sales será realizada aqui em Mariópolis de 23 a 26 de janeiro. Um momento importante não apenas para os produtores de uva, mas para toda a comunidade, especialmente para o setor empresarial. É uma representatividade para o nosso município, para o nosso comércio local e também para a nossa região. Então a divulgação do nosso comércio, da nossa indústria, dos produtores rurais também, isso tudo nos respalda numa economia que vem muito pujante para o nosso município. A gente leva a melhor uva nas festas, que dá um lucro para o agricultor, e estimula a divulgação da imprensa, das rádios, para depois vender a uva lá no Pareiral, tanto para vinho, tanto para mercado. A gente planeja para a questão de viabilidade e para também conseguir uma grande feira. É uma feira grande, uma feira acessível, todos os dias vão ser gratuitas a entrada do parque, na quinta-feira inclusive show e rodeio gratuito, sexta e sábado tem cobrança para o rodeio e para o show, mas é um valor bem acessível. Lá atrás a gente iniciou esse processo de incentivo aos nossos produtores com o plantio da pareira, e hoje nós estamos colhendo os frutos. Eu acho que foi um trabalho realizado no passado, e que nós agora estamos conseguindo fazer um grande evento em cima daquilo que foi plantado há 20 anos atrás. Os shows já estão definidos. Dia 23 de janeiro, Banda Carisma e Luiz Antônio e Jonas. No dia 24, Jerry Smith e Rob Nunes. No dia 25, Guilherme e Santiago e Rodeio Country.